No vídeo de hoje eu vou te mostrar a solução que eu fiz para resolver o problema de quando o notebook não reconhece o microfone Seja ele um headset ou um fone de ouvido normal Eu sou Igor Maspoli, esse é o canal Tec Maspoli No vídeo de hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu fiz para resolver o problema do notebook não reconhecendo o microfone Como eu te falei, pois há alguns meses atrás eu precisava utilizar o headset para atender alguns clientes do meu trabalho Entretanto eu tive alguns problemas, que o áudio saia normal do headset ou fone de ouvido Só que o microfone nunca era do headset e sempre era do notebook Foram dias de batalhas e configurações aqui em casa, mas eu consegui resolver isso e hoje eu vou trazer todas estas dicas para você Entretanto é imprescindível que você assista o vídeo até o final e faça todas as dicas que eu vou passar para você conseguir resolver esse problema chato De uma vez por todas Se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo Pois assim você ajuda esse canal a crescer e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos E vai recomendar mais vídeos como esses para você, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo Certo pessoal, primeira dica que eu tenho para passar aqui Os drivers interferem demais nesse problema de reconhecimento ou não do microfone em relação ao áudio e microfone do seu computador Caso você precise atualizar os drivers, eu tanto vou deixar um card aqui em cima do vídeo que eu fiz bem rápido Explicando como atualizar os drivers, como também vou deixar no final do vídeo a sugestão do vídeo ensinando como atualizar isso bem rapidamente Certo? Uma segunda dica que eu tenho para passar é algo bem interessante que eu nunca vi ninguém falar também aí no YouTube não É o seguinte, tem notebook que ele vai ter uma entrada só do áudio e microfone junto E vai ter notebook que vai ter as duas entradas para você colocar tanto a entrada do áudio como a entrada do microfone Por exemplo, o meu notebook ele tem as duas entradas de áudio e microfone Aí tem um problema O fone de ouvido ele não reconhece essa entrada minha porque só tem entrada de áudio ou microfone Não tem como, se eu colocar na entrada de áudio não vai ter acesso ao microfone do fone de ouvido Para eu poder ter essa entrada eu tive que comprar um adaptador Como vocês podem ver aqui, olha Ele vai, o fone de ouvido vai entrar, acessar aqui E aqui vai ter o áudio e microfone para conectar no meu notebook Eu conecto o fone de ouvido nessa entrada e aqui eu conecto no meu notebook a entrada de áudio e a entrada de microfone Caso o seu notebook ou computador seja apenas uma entrada, aí fica mais simples Você conecta só a entrada P2 do seu fone de ouvido ou headset Porém, se o seu headset tiver duas saídas, duas entradas de microfone e fone de ouvido E o seu notebook tiver apenas a entrada P2, que é o microfone e áudio junto Aí você teria que também ter uma maneira de pegar um adaptador inverso ao meu Aqui nessa entrada seria duas entradas de microfone e fone de ouvido E aqui seria apenas uma saída, que seria a saída de P2 para você poder conectar essa única saída dentro do seu notebook Agora já no computador nós vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na barra de pesquisa, vamos vir no iniciar, depois em configurações Aqui em configurações vamos vir em privacidade Em seguida vamos vir aqui na opção de microfone, certo? Aqui embaixo, ó, microfone, clicou em microfone, espera ele abrir Aqui nessa opção vamos clicar aqui em alterar, certo? A gente vai abrir essa janelinha aqui e vai estar ativo ou não Se não tiver ativo, vocês ativam E se tiver ativo, desativa e ativa novamente, certo? E aqui embaixo do mesmo jeito, se não tiver ativo, vocês ativam Se tiver ativo, desativa e ativa novamente, certo? Muito difícil isso resolva, mas às vezes acontece de resolver, certo? Só fazendo isso aqui Em seguida vocês fecham aqui Se você quer aprender informática, seja por busca de melhores condições de emprego Ou apenas porque gosta mesmo e quer ter uma melhor experiência de usuário O portal da Academia da Informática criou um conteúdo muito bom Ensinando tudo o que você precisa saber Seja você um usuário iniciante ou um usuário já avançado Eu vou deixar esse conteúdo no primeiro link da descrição, beleza? Em seguida nós vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na barra de pesquisa e vamos digitar a palavra SONS E aqui em SONS, vamos escolher essa opção aqui de alterações do sistema Aqui em alterações do sistema, nós vamos vir em gravação Em gravação nós vamos selecionar o microfone, certo? Estou lembrando a vocês que vocês vão primeiro identificar o microfone de vocês aí, beleza? Vão identificar qual é o microfone que vocês estão utilizando E qual é o microfone do seu notebook A melhor maneira de a gente identificar cadê o nosso microfone De onde está vindo esse som que ele está captando aqui Vamos dar uma batidazinha de leve próximo do microfone, certo? Eu vou bater aqui próximo do meu microfone e ele vai aumentar aí, ó Quer ver, ó Aumentou Já sei que o áudio está vindo desse aqui Mas se eu quisesse ter certeza se ele não está saindo do meu notebook Da webcam do meu notebook O que é que eu ia fazer? Vou bater aqui na webcam Continuo batendo na webcam e ele não sai do canto Só sai quando eu falo, tá vendo? Então, essa é a certeza que nós temos Que ele não está saindo da webcam e sim do meu microfone do fundo de ouvido Para ficar mais seguro de tudo Vocês desabilitam Pelo menos eu desabilitei E se você não utiliza, por exemplo O microfone da webcam desabilita, exclui Faz que ele saia daqui para não atrapalhar a sua vida aqui, certo? Foi o que eu fiz também Eu desabilitei, exclui, tirei daqui Aí agora para a gente configurar aqui É só você vir no seu microfone E clicar em propriedades Aqui em propriedades Vamos primeiro em executar E executar tem aqui uma opção interessante Você pode clicar em escutar o dispositivo E depois aplicar Eu não vou aplicar porque vai ficar um eco medonho aqui E fica bem chato Mas você pode fazer o teste aí Você clica em escutar E você vai ouvir o que você vai estar falando do microfone, certo? Em seguida nós vamos aqui em níveis E níveis deixa o microfone no máximo Aqui em sensibilidade Vai depender muito do microfone Eu deixo aqui Eu fiz os testes E para mim a melhor opção é essa daqui Menos 24 decibéis Mas aí vai depender do seu microfone E aí do ambiente que você está também, certo? Em seguida vamos vir em aperfeiçoamento Aqui também não vamos mexer Em seguida em avançado Vocês podem deixar aqui 16 bits mesmo 44.100 Hz Qualidade de CD não tem problema Deve se atentar a essas duas opções aqui, certo? Você pode marcar essas duas opções Marca as duas opções Clica em aplicar aqui, certo? Vai aparecer para você Depois ok E ok novamente Deixa nos comentários Se você fez todas as dicas E se elas te ajudaram ou não E lembre-se Se você quiser aprender informática Tanto no nível básico Como no nível mais avançado Eu vou deixar aqui embaixo No primeiro link da descrição O conteúdo do portal da Academia da Informática Que eu falei anteriormente Não se esqueça de se inscrever no canal E curtir o vídeo Até a próxima